Moto G22, acabei de desbloquear a conta Google, ele está no Android 13, mas na verdade você pode fazer Android 12, Android 13, com qualquer patch de segurança, inclusive o último patch de segurança eu fiz aí. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer esse passo a passo aí, usando a ferramenta Lock Tool com arquivo preloader. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Lock Tool, Chimera, Borno, Esquemático e ZXW. É isso mesmo, está aumentando o leque de produtos, você pode ativar aqui comigo, vou deixar o link embaixo aí na descrição. E olha só, Moto G22, nos novos patch de segurança aí, está dando trabalho para fazer, tenho visto aí muita gente reclamando. E eu fiz esse tutorial passo a passo para você fazer sem abrir o aparelho, com arquivo preloader, usando a ferramenta Lock Tool. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos práticos, atualizados, conteúdos que vão te ajudar a enriquecer o seu conhecimento. Por isso vale a pena você se inscrever aqui no canal e deixar o like, porque quando você deixa o like você me motiva e eu vou produzir mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos tirar conta Google de Moto G22 com Android 12 ou mesmo Android 13 no último patch de segurança eu fiz, testei, até novembro de 2023, sai, fácil, fácil. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer, retirada de conta Google Moto G22, Android 12, Android 13, no último patch de segurança do que você vai precisar. Você vai precisar ter aí ativado um Lock Tool. O link vai estar na descrição para você ativar seu Lock Tool 3 meses, 6 meses ou 12 meses comigo. Está certo? Vai precisar também dos drivers MediaTek instalados e o arquivo preloader. O arquivo preloader, o link também vai estar na descrição para você baixar o arquivo preloader do Moto G22. É muito importante isso aí, tá bom? Então, vamos abrir o Lock Tool. O Lock Tool aberta. Vamos lá na guia MediaTek. Está aqui em MediaTek. Aqui você vai marcar, custa o preloader, EMI, marca e busca o arquivo preloader onde você colocou, em download, enfim, onde estiver. Está aqui o arquivo preloader. Ok. Abrir. Muito bem. Feito isso, você vem aqui na guia Generic e toca, clica em Erase FRP. Aguarda aqui pedir para colocar o aparelho no modo BROM. Agora, vou te mostrar no aparelho. E aqui, o aparelho, você vai ter que desligar esse aparelho. Então, vamos desligar. Desligar. Deixa o aparelho desligado. Agora, com o aparelho desligado, você deixa uma ponta do cabo inserida no computador, a outra fica aí na sua mão. Muito bem. Você vai pressionar aqui, volume para cima e volume para baixo, os dois simultâneos, aqui no seu Moto G, e vai inserir o cabo USB. Inserir o cabo USB, olha só. Pronto. O aparelho aqui já vai reiniciar. Aguarda um pouquinho, se você não reiniciar, você reinicia aí. Olha isso aí, ó. Vamos agora só para as configurações do próprio aparelho. Enquanto vai reiniciando, eu quero falar com você. E aí, você já fez o bloqueio usando o procedimento de preloader? Se sim, deixa o seu comentário. Se não, deixa também o seu comentário aí. A sua participação é muito importante para mim. Então, vamos aguardar? É fácil quando inicializa, porque a gente vê o cadeadinho. Aqui você não precisa nem do cabo mais, pode tirar, não tem problema nenhum. Ó, iniciar. Pular. Configurar offline. Continuar. Política de privacidade, ok. Você, na verdade, pode aceitar e continuar. Próximo. Eu vou fazer as configurações iniciais. E quando eu faço as configurações iniciais, eu quero dizer que toda semana tem conteúdo novo para você. Conteúdo atualizado, conteúdo prático, que vai te ajudar em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, não deixa de se inscrever. Se o vídeo for útil para você, você vai também deixar o like, porque assim eu sei que eu posso produzir mais conteúdos como esse. Então, fica comigo até o finalzinho, porque tem algo muito importante que você precisa fazer. Toda vez que você faz o desbloqueio e retirada de conta Google, você não pode esquecer. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá nas configurações do aparelho. Lá nas configurações. Você pode chamar as configurações aí. E aqui nas configurações do aparelho, você vai digitar aí. Redefinir. 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 Limpar todos os dados. Redefinição. Redefinir para os padrões de fábrica. Limpar todos os dados aí. Então, para te ajudar, eu deixei um link que eu faço um outro procedimento com o Motorola também. Sem PC. Clica aqui na descrição, que eu te encontro no próximo vídeo. E aquele abraço.